Música Olá, mais uma sexta-feira e dia do programa de Tudo Pouco. E hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas sofrem dele, viu? Por acaso você sente dor nas pernas, inchaço, cansaço? Saber que isso pode ser varizes, isso mesmo. Confira nossa matéria. Música Hoje nós vamos tirar várias dúvidas sobre as varizes com a doutora Rogéria. Tudo bom, doutora Rogéria? Tudo bem, Sandra. Nossa, é um prazer estar aqui com você no seu programa, né? Então, vamos lá, vamos saber sobre as varizes. Maravilha, o prazer é todo nosso esclarecer essas dúvidas que toda mulher tem, gente. E pra começar, conta pra gente o que são as varizes. Então, varizes é uma doença, né? E a sua prevalência no mundo é de 30%, sendo que 70% são mulheres. Então são veias dilatadas, tortuosas, que vão aparecendo ao longo dos anos nas nossas pernas, infelizmente, né? Não tem como fugir, né, doutora? Pra algumas pessoas, não. Eu costumo dizer pras pacientes que a paciente de um consultório vascular, aquela que vem por causa das varizes, ela vai ser sempre uma paciente do consultório vascular. Agora, tem pacientes que nunca vão vir no meu consultório, né? Tem um certo número aí mais sortudo. Muito bom. E quais são as principais causas? A principal causa é a hereditariedade. Além da hereditariedade, nós temos sedentarismo, obesidade, trauma, gravidez, né? E o uso de alguns hormônios. O anticoncepcional, principalmente aqueles que têm um teor maior de progesterona. E a partir de que idade é que pode surgir essa varize? Normalmente, a gente costuma ver varizes, né? As pacientes costumam procurar a partir dos 30 anos. Mas nada impede que isso aconteça antes. Doutora Rogério, quais são os sintomas? Bom, sintomas de variz, né? A maior parte dos pacientes, eles são assintomáticos. E isso atrapalha muito o tratamento, porque as pessoas não nos procuram. Agora, os pacientes que têm sintomas são dores nas pernas, sensação de peso, cansaço, os inchaços, que são os edemas vespertinos e cãibra. Então, esses pacientes que têm sintomatologia, esses são mais tranquilos de tratar, porque eles nos procuram aqui no consultório. Qual a diferença de varizes e microvasos? A diferença entre varizes e microvasos está no calibre desses vasos. Então, assim, os microvasos, que a gente chama de telangiectasia, eles têm de 2 a 5 milímetros. E as varizes são vasos mais dilatados. E o interessante é que os pacientes chegam aqui e falam assim, Doutora, eu tenho varizes nas pernas, mas eu não tenho vasos, porque eles trocam. Eles acham que varizes são aqueles microvasos, né? E que os vasos são as varizes, entendeu? Então, assim, fica meio confuso. Aí, na hora que você explica, não, esses vasinhos, pininhos, pequenininhos, que são os microvasos, né? Mais fáceis a gente tratar aqui no consultório. Normalmente, eles não são estéticos, mas muitas vezes assintomáticos, né? E as varizes, não. As varizes são aquelas veias dilatadas, tortuosas, calibrosas, que a gente costuma visualizar na perna dos pacientes. Quando se deve procurar um médico vascular e como é feito esse diagnóstico, doutora? Bom, procurar um médico vascular. A nossa sociedade, né, de cirurgia vascular, a gente tem batido muito nessa tecla, né? Do check-up vascular, né? De quando começar a procurar um médico, quando há necessidade de procurar um médico vascular. Então, eu costumo dizer para esse paciente o seguinte, se tem algum vaso que esteticamente está te incomodando, pode vir. Sensação de peso, cansaço, sintomas, as varizes mais calibrosas. Então, todos são motivos para a gente procurar, né? E o paciente também que faz exercício físico, aquele que sente cansaço nas pernas, mesmo sem um vaso visível, muitas vezes a gente pode encontrar nesse paciente um refluxo de safena. Então, eu costumo dizer que, normalmente, a partir dos 30 anos, você pode vir e fazer o seu check-up vascular. O diagnóstico é feito aqui no consultório, que é um diagnóstico clínico, onde a gente examina o paciente, né? E nós utilizamos muito o Doppler, que é o ecodoppler venoso dos membros inferiores. Um exame, um exame de imagem, tem nos ajudado muito no diagnóstico das varizes. Trator Tem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores de iso e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais, para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue. 4006-8888. Trator Tem, seu distribuidor MWM, para Goiás e Tocantins. Moderna meninas vestidos infantis para festas e dia a dia. Vestidos sob medidas com qualidade, pontualidade e com os melhores tecidos, de 6 a 10 anos de idade. Moderna meninas, amamos vestir princesas. www.modernameninas.com.br A L Sofados há 4 anos no mercado de sofás e poltronas, com fabricação própria. Qualidade, conforto, fabricação sobre medida e entrega rápida. Visite nosso showroom ou agende uma visita pelo nosso telefone. 9-9368-6136 A L Sofados. Prazer em servir. Rua Itacolomi, quadra 146, lote 19, Jardim Guanabara 1. Doutora Rogéria, e usar o salto alto leva o aparecimento de varizes? Essa é uma dúvida, assim, acredito que constante pra todas nós mulheres, não é isso? A gente não tem evidência científica que o salto alto cause varizes. Eu costumo falar pra paciente que gosta de usar o salto alto, usar uma meia pata, um salto mais calibroso, pra no final do dia ela não tá com aquela sensação de peso e cansaço. O que nós temos alguns trabalhos é falando que, por exemplo, se você usa muito o salto, né, o seu tendão fica encurtado. E a bomba da panturrilha é uma bomba muito importante naquele retorno venoso, né, pra impulsionar o sangue, né, no sentido antigravidade. Então, se a paciente já tem fragilidade capilar e tem um tendão encurtado e uma bomba, né, ruim, aí sim isso pode prejudicar ou dar mais sintomas. Mas trabalho dizendo que o salto alto causa varizes, nós não temos. Mas é melhor evitar, não é verdade? Tipo assim, vamos usar, como você falou, um salto mais confortável, não é isso? É, o interessante é você usar um salto mais confortável. E as pacientes, elas chegam no consultório e falam assim, ah, eu estou usando rasteirinha e sapatilha, né, pra evitar o uso do salto alto. E os dois extremos são ruins. Você usar o salto muito baixo é ruim e você usar o salto também muito alto também é ruim. Então, assim, a gente tem que ter parcimônia, né, então assim, ah, eu tenho uma fragilidade capilar, toda vez que eu uso salto alto a minha perna fica, né, muito dolorida, aí você usa de vez em quando. Agora tem paciente que usa todos os dias e não tem problema. É muito particular isso mesmo, né, doutora? É particular mesmo. Bom, e hoje quais são os tratamentos existentes para se tratar as varizes? Bom, graças a Deus a gente tem, assim, uma gama muito bacana de tratamentos. Mas o tratamento vai depender do que o seu paciente quer e do seu objetivo de tratamento. E da veia que você quer tratar, né. Eu costumo dizer aqui para os pacientes que você não entra numa loja onde se vende só o número 40 e você veste 36 e a pessoa vira para você e fala assim, né, não, eu só tenho 40, a gente adapta o 40 a você. Então a gente tem que ter formas para oferecer o tratamento para o paciente, porque às vezes o que é interessante para mim não é interessante para eu te tratar, entendeu? Então, assim, a gente pode lançar a mão da cirurgia convencional, que até hoje ela é bem utilizada e é importante falar que para alguns pacientes ela é o único recurso. Tem a cirurgia laser, tem a escleroterapia, usa o Crio-escleroterapia, né. A gente usa o Siberia aqui para resfriar, para evitar a questão da dor e do desconforto. Pode fazer a escleroterapia também com a espuma, que hoje a gente tem utilizado bastante, né. Mesclar as várias formas de tratamento para alguns pacientes, né, gera um benefício muito grande. Então é fazer laserterapia, escleroterapia, cirurgia convencional, tá certo? Tem rádio frequência também e nós temos cola também. A gente pode colar a veia. Então fazer cirurgia de safena utilizando uma cola para colabar a veia. Então assim, a gama de tratamento está bem vasta. Então a gente tem muitos subterfúgios para tratar o paciente e isso é muito bacana. O que é interessante é você examinar o paciente como um todo, ver o que esse paciente precisa para você estar indicando o tratamento, né, que vai ajudá-lo. Porque o melhor de tudo é esse paciente sair daqui satisfeito com o que você indicou, né, com o tratamento que foi realizado, né, sem achar que ele está vindo no lugar e que tudo que é indicado para ele vai ser indicado para mais 30 pessoas da mesma forma. Eu não gosto muito disso não. Tá bom, doutora Rogério, o povo fala que não adianta operar as varizes porque elas voltam. Isso é mito ou verdade? Ai, gente, isso é mito. Eu escuto isso todo dia aqui no consultório. Mas eu costumo falar para os pacientes o seguinte, se eu viro para você e falo que você tem diabetes e que você vai ter que tratar o resto da vida, você não se sente resignada e fala assim, nossa, eu tenho uma doença, né, que é progressiva, que não tem cura e que de tempos em tempos eu tenho que ir no consultório para tratar. Aqui é a mesma coisa. Então, assim, varizes é uma doença que é progressiva, ela não tem cura, né, então ela só vai piorando ao longo dos anos. Então, se eu te falar assim, olha, você vai vir aqui, nós vamos tratar essas veias que são doentes, mas ao longo dos anos, ao longo da sua vida, veias que hoje são saudáveis, elas também vão ficar doentes. Então, se você não tratar de tempos em tempos, às vezes de forma aqui no consultório ou no centro cirúrgico, né, isso só vai agravar e as complicações das varizes são muito ruins. Eu costumo dizer que a gente não liga muito para as pernas, mas são as pernas que levam a gente para todo lugar. Então, se a sua cabeça pode estar boa, o resto do corpo está bacana, a gente preocupa muito, né, com o rosto, né, com a parte superior do corpo, mas não adianta estar tudo bem para cima, sendo que suas pernas não vão conseguir te levar para lugar nenhum. Bom, doutora, já que você falou mesmo em prevenção, eu quero te perguntar se existem alguns cuidados para se evitar essas varizes, prevenir isso. Existe sim, né, eu costumo falar que se a gente aqui no Brasil se preocupasse mais com a prevenção, seria menos sofrido o tratamento, menos doloroso, mais barato, né, então assim, a gente tem a mania de falar assim, deixa acabar, né, ah, deixa juntar, deixa juntar as vezes que depois eu trato, né. Então é fazer um exercício físico, não ter o efeito sanfona, ganho de peso e perda de peso, né, usar a meia de compressão, não ficar muito tempo em pé nem muito tempo sentado, então parecem-se medidas assim até simples, mas que realmente no final do dia surtem efeito, né. Bom, então para encerrar, doutora, eu quero agradecer essa entrevista esclarecedora, acredito que muitas pessoas em casa tiraram várias dúvidas, muito obrigada. Fico muito feliz pela oportunidade, por estar aqui no seu programa, por ter te conhecido, né, espero realmente ter ajudado, né, a esclarecer um pouco na questão das varizes, né, que realmente, assim, nós temos muitas dúvidas, muitos mitos e muitas verdades. Então, muito obrigada por essa oportunidade, viu, Sandra, foi um prazer. Um prazer a todo nosso que agradeço, então, pessoal, até o nosso próximo programa. Mano, pães e doces, o melhor pão da região. Temos os melhores sanduíches, sucos, refrigerantes, aceitamos encomendas de tortas, salgados e doces. Atendemos empresas, fazemos entrega e é aberto todos os dias, das 6 às 21 horas. Mano, pães e doces, o melhor atendimento aos seus clientes. Ligue 9929-0018. Para a Pasta Rosa, missão dada é missão cumprida. É por isso que sua equipe declara guerra total às pragas urbanas, oferecendo o melhor ao seu cliente. A Pasta Rosa empenha diariamente para oferecer o melhor na área de controle de pragas urbanas, implantando um sistema de gestão integrado, contemplando o ISO 9001, 14001 e 18001, proporcionando excelência aos seus clientes. Cansou de guerrear contra os ratos, baratas, formigas e perdeu a batalha? Ligue 391 5050. 391 5050. Pasta Rosa Serviços. Guerra total às pragas urbanas. JGP Estofados. JGP Estofados de 2 e 3 lugares e retrato do mais básico ao luxuoso. E poltronas. Ligue e solicite um orçamento 996780101. JGP Estofados. O único que dá 10 anos de garantia. Eu disse 10 anos de garantia. Gente, vocês viram só que matéria esclarecedora. Acredito que muitas pessoas em casa, assim como eu, tiraram várias dúvidas, não é mesmo? Porque ela só variza e, gente, quando tem tendência, não tem jeito. Vamos se cuidar, viu? Quer rever essa matéria? Achou interessante? Quer repassar para uma amiga, para uma vizinha? Então, a hora é agora. É só você copiar o nosso link no canal no YouTube. Tem também no nosso site e segue também todas as nossas redes sociais. Bom, eu fico por aqui. Sexta-feira que vem eu volto com um novo assunto especialmente para você. Tenha um ótimo final de semana. Beijos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho